O texto que vou ler para a nossa reflexão hoje está no Salmo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Paz. Esta é a palavra de ordem, ainda mais nesse contexto em que comemoramos o Dia Internacional da Paz. Quando a Organização das Nações Unidas votou transformar o dia 21 de setembro em Dia Internacional da Paz, o objetivo era despertar as pessoas para que todos agustem a sua percepção sobre a necessidade de paz no mundo. E mais do que isso, para motivar as pessoas a fazerem o que precisa ser feito para acabar com os conflitos entre os povos, para promover o cessar-fogo, para que assim possamos vivenciar essa experiência de paz no mundo todo. Na verdade, essa é uma pretensão difícil de ser alcançada, porque o ser humano, em função do seu egoísmo, às vezes coloca em foco apenas os seus interesses pessoais, e isso é que gera os grandes conflitos. Mas é bom saber que o nosso desejo pessoal, o nosso anseio pessoal é pela paz. E, apesar de ser difícil, a paz não é impossível. Por quê? Porque, conforme nós lemos no texto bíblico, a paz é uma dádiva de Deus. O texto diz que Deus abençoa com paz aqueles que o buscam. Então, aqui nesse texto, há duas verdades explícitas. A primeira é essa, de que a paz tem origem em Deus. Ele é a fonte da paz. Deus é quem concede paz. Quando nós lemos a Bíblia, vamos encontrar, por exemplo, Jeremias falando sobre Jesus e dizendo que ele é o príncipe da paz. Há muitos textos na Bíblia que fazem referência a Deus como o Deus da paz. Então, não é possível encontrar paz sem Deus. Se não houver Deus, não há paz. Porque é ele que nos abençoa com paz. Em segundo lugar, o texto diz que ele abençoa com paz o seu povo. Então, se você quer ser alcançado pela paz, se você quer vivenciar a paz, você precisa fazer parte do povo de Deus. Você precisa fazer parte da família de Deus. Então, é necessário que haja um compromisso com Deus, um envolvimento com Deus, para que você possa ter a oportunidade de experimentar a paz que somente Deus pode nos conceder. Se a paz é a harmonia nos relacionamentos, é a ausência de conflito nos relacionamentos, então, para que haja paz verdadeira, é preciso que ela alcance todas as dimensões da nossa experiência aqui no mundo. E então, é preciso, primeiro, que você experimente paz com Deus. É por aí que começa a experiência da paz. Não haverá paz no mundo enquanto as pessoas não tiverem paz com Deus. Deus é a fonte da paz e Ele, então, quer ter um relacionamento harmonioso conosco. E o que é que impede o nosso relacionamento com Deus? O que traz conflito entre o ser humano e Deus? É o pecado. De acordo com a sua natureza, Deus não tolera o pecado. E nós somos pecadores. Então, há um conflito que precisa ser resolvido. E qual é a solução para esse conflito? Só existe uma maneira de resolvê-lo. É através do perdão que Deus nos concede. Então, nós temos pecado, temos transgredido, temos desobedecido a Deus, estamos em conflito com Ele, mas nós buscamos a Deus, reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão e a Bíblia diz que Deus nos perdoa. E através do perdão, nós podemos, então, vivenciar um relacionamento de harmonia com Deus. E aí, é desse relacionamento harmonioso com Deus que vai resultar a paz. Então, você precisa, em primeiro lugar, ter paz com Deus. Além de experimentar paz com Deus, você precisa ter paz com o próximo, paz com o outro. Desde o início da história da humanidade, nós nos deparamos com conflitos, os constantes conflitos entre as pessoas. E, na verdade, os conflitos surgem exatamente porque há choque de interesses. E é preciso, então, que a gente possa alinhar os interesses e que a gente possa ajustar a maneira de nos relacionarmos uns com os outros para que, assim, possamos viver sem ressentimentos e sem mágoa. O ressentimento e a mágoa perturbam o nosso relacionamento interpessoal. Então, para estar em paz com o outro, eu preciso superar o ódio, eu preciso me libertar do ressentimento e da mágoa. E, assim como no nosso relacionamento com Deus, o perdão é fundamental, também no nosso relacionamento com as pessoas, sem perdão não há paz. No caso do nosso relacionamento interpessoal, é preciso que cada um aprenda a levar em conta esse conceito de perdão. Você precisa perdoar o outro, o outro que magoou você, o outro que agrediu você, o outro que fez algo que feriu o seu coração. Então, você precisa perdoar, você precisa aprender a pedir perdão, porque se não for nessa base do perdão, não haverá paz. Então, você precisa cultivar a paz com o outro, exercitando a sua capacidade de perdoar e também exercitando a sua capacidade de pedir perdão. Se as pessoas entenderem isso e levarem em conta esse princípio tão claro na palavra de Deus, Então, o relacionamento com as pessoas será um relacionamento de harmonia e, assim, poderá haver paz entre os homens. Mas há também a questão interna, pessoal. Além de você precisar viver em paz com Deus e em paz com o outro, você precisa viver em paz com você mesmo. Você precisa ter paz interior. Eu sempre me deparo com pessoas que estão vivenciando situações de amargura, de desespero, de ansiedade, exatamente em função do tipo de vida que nós levamos aqui neste mundo. Somos cercados por uma série de adversidades, somos ameaçados pela violência, temos nossos problemas familiares, temos nossos problemas financeiros. Os mais diferentes problemas trazem perturbações para o nosso coração, para a nossa alma e nós, muitas vezes, não conseguimos viver em paz, não conseguimos dormir tranquilos, porque há uma guerra dentro de nós. Então, é preciso que você encontre paz para o seu coração. E aqui, mais uma vez, eu quero lembrar que não existe paz sem Deus. Se você deseja ter paz no seu coração, você precisa buscar a paz que só Deus pode dar. No texto que eu li, a Bíblia diz que Deus abençoa o seu povo com paz. Então, você precisa fazer parte do povo de Deus. Você precisa se render a Deus, entregar a sua vida a Ele, convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida. Certa vez, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, está aí a disposição do nosso Senhor de nos conceder a paz. Por isso, depende de cada um de nós. Depende de mim e de você. Se você quiser que o nosso mundo tenha paz, você precisa começar por você mesmo. Não adianta você pensar na paz mundial, na ausência de conflito entre as nações, se você não tiver no seu dia a dia uma experiência de paz. Então, que você possa buscar a paz com Deus, colocando-se diante dEle, reconhecendo os seus pecados e pedindo perdão a Ele. E a Bíblia diz que quando nós pedimos perdão, Deus nos perdoa. Em segundo lugar, você precisa cultivar a paz com as pessoas, você precisa aprender a perdoar, a pedir perdão e a criar um ambiente de harmonia nos relacionamentos interpessoais. E, em terceiro lugar, você precisa ter paz no seu coração. Então, em Deus, você terá a oportunidade de experimentar a verdadeira paz. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. entregue a sua vida a Ele. Renda-se a Ele. E assim, você estará no caminho da paz. E com Deus na sua vida, você haverá de experimentar a paz em todas as dimensões da sua experiência aqui no mundo. E é somente assim que você poderá ter uma vida vitoriosa e abençoada. que Deus ajude você a entender isso, que Deus faça da sua vida uma vida abençoada pela paz que só Ele pode dar e que a cada dia você possa viver debaixo da graça do Senhor. e que Deus faça da sua vida. E aí Legenda por Sônia Ruberti